Moleque, detona tudo, meu mano, se liga só Se tu quer lançamento, vem com Alisson Zeó Já faz um tempo eu me pego pensando Alucinado naquela novinha Mas eu vou roubar seu coração E no meu pensamento ela já é minha Tô decidido e vou te conquistar Eu sou malandro e entro na sua mente E quando menos você esperar Na sua vida eu me faço presente Eu vou te ganhando um pouquinho Te dou presente, carinho só pra te apaixonar Suas amigas falam mal de mim Mas tu das queria tá no seu lugar Eu gosto de viver a vida alegre sorrindo E quando eu estou com frio você é meu cobertor Há quanto tempo que te procurei E o nome dela é que traduz o amor Só liguei pra saber como é que você tá Eu joguei um migué pra perguntar de nós Segundo plano entrando em ação Só te liguei meu bem pra ouvir sua voz Já faz um tempo eu me pego pensando Alucinado naquela novinha Mas eu vou roubar seu coração E no meu pensamento você já é minha Tô decidido e vou te conquistar Eu sou malandro e entro na sua mente E quando menos você esperar Na sua vida eu me faço presente Já faz um tempo eu me pego pensando Alucinado naquela novinha Mas eu vou roubar seu coração E no meu pensamento ela já é minha Tô decidido e vou te conquistar Eu sou malandro e entro na sua mente E quando menos você esperar Na sua vida eu me faço presente Eu vou te ganhando um pouquinho Te dou presente, carinho só pra te apaixonar Suas amigas falam mal de mim Mas tu das queria tá no seu lugar Eu gosto de viver a vida alegre sorrindo E quando eu estou com frio você é meu cobertor Há quanto tempo que te procurei E o nome dela é que traduz o amor Só liguei pra saber como é que você tá Eu joguei um migué pra perguntar de nós Segundo plano entrando em ação Só te liguei meu bem pra ouvir sua voz Já faz um tempo eu me pego pensando Alucinado naquela novinha Mas eu vou roubar seu coração E no meu pensamento você já é minha Tô decidido e vou te conquistar Eu sou malandro e entro na sua mente E quando menos você esperar Na sua vida eu me faço presente Na sua vida eu me faço presente Eu sou malandro e entro na sua mente Eu sou malandro e entro na sua mente Eu sou malandro e entro na sua mente